Eu também invento sonhos de liberdade e paz Os sonhos de um mundo melhor, onde cada um de nós parte de um infinito universo Apesar de menor que um grão de areia, és o Filho amado do Altíssimo Generoso Criador da essência e prosifesso, Criador da essência e prosifesso Eu também tenho sonhos de igualdade e paz Onde dinheiro tem seu lugar, a manutenção da vida em plenitude Material espiritual Eu tenho sonhos de igualdade e paz Eu tenho sonhos de igualdade e paz Eu tenho sonhos de igualdade e paz Eu tenho sonhos, sonhos tão pequenos Um prato de comida, um dia sobre a mesa Eu vendo sonhos, negro, branco, amarelo e vermelho Em todas as flores eu morro, mais humano e fraterno Eu vendo sonhos, quem tem mais auxílio e a quem não tem Quem tem conhecimento, transmite a quem não tem Eu também vendo sonhos, sonhar com a servilha e a polícia Um dia de poder, é o da mansidão Um dia de poder, é o da mansidão Um dia de poder, é o da mansidão E o da mansidão E a 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 mansidão E o da mansidão E o da mansidão Amém. 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 Amém.